Bom, dispensa apresentações. Esse aqui é o Anderson, tá vendo ali atrás, Letiva, ou seja, Avitel. Sabe que agora nós vamos falar de telefones. Você que quer comprar, vender ou alugar, né? Pode falar com a gente, se tiver sem dinheiro, ele tá vendendo telefone com 15% de entrada, continuando na promoção com uns números de 5% ao mês e a correção é pelo IGP e não TF. Tá, então pode ser 15% de entrada e o saldo... Até 36 meses, de 3 a 36 pagamento. Então é uma boa, se você tá precisando de um aparelho telefônico, entre em contato com a Avitel. Agora vamos supor que você tenha se apertado aí, tá meio precisando de grana urgente, você pode vender o seu telefone pra Avitel e ficar com o telefone ainda. Quer ver como é que é o lance? A pessoa vende o telefone dela à vista, eu pago na hora o melhor preço de mercado, vou vender pra ela uma outra linha financiada com essa mesma facilidade, entrada de 15% e o saldo em até 36 vezes. Em alguns casos eu deixo até o mesmo número, mas quando eu troco o número, eu deixo o telefone antigo dela instalado até ligar o telefone novo que eu vendi pra ela. Ou seja, você vende, faz dinheiro rápido e depois vai pagando aos pouquinhos e não fica sem telefone. Nenhum dia sem telefone. Outra coisa, na compra de qualquer linha telefônica aqui na Avitel, você ganha de presente, ó, esse telefone, certo? O aparelho telefônico que tá custando uma nota por aí e uma agenda pra você colocar o nome em todo mundo. Ó, fulano, secano e tal, tá? Você ganha comprando uma linha telefônica aqui na Avitel. Me diga uma coisa, Anderson, você tem várias linhas disponíveis? Linha pra qualquer região de São Paulo, tá certo? Tanto à vista como a prazo. Nós locamos telefone, fazemos troca. Por que a pessoa de telefone é só falar conosco? Comercial e residencial. Comercial, residencial, sequencial, qualquer coisa. Não perca a Avitel, de segunda a sexta, sempre te atendendo em horário comercial. Rua Barão de Tatuí, 109, terceiro andar, na Santa Cecília. O telefone é 825 4077. Avitel. Tá vendo?